No vídeo de hoje eu vou te mostrar o meu passo a passo completo para fazer a modelagem dessa blusinha de manga raglan godê dupla. Ela ficou muito bonita e como vocês podem ver tem um caimento bem fluido e bem fresquinho para o verão. Então vamos lá aprender a fazer essa modelagem e se você já está gostando desse vídeo, curte e se inscreve e vamos lá para o tutorial. Eu comecei a fazer o molde dessa blusinha construindo a base para modelagem. Então eu coloquei até um pouquinho mais acelerado aí só para mostrar esse processo aí que eu estou fazendo utilizando os gabarites que eu já uso aqui no canal. E você vai encontrar mais informações sobre eles aí na descrição desse vídeo se você se interessar. São gabarites que eles fazem com que esse processo de modelagem seja bem mais fácil e bem mais rápido. Não uso cálculos e também não demora muito. É bem mais rápido e prático. Mas se você não tiver os gabaritos e quiser fazer com o molde que você já utilize aí, que você já tenha, que construiu do zero, pode fazer também que o resultado vai ser o mesmo, tá bom? Tem também aqui no canal, eu vou deixar também na descrição, o vídeo ensinando você construir sua base do zero com suas medidas. Essa base aí eu construí com as minhas medidas. Foi a partir dos gabarites, mas como eu já falei, essa é uma forma de agilizar esse processo de modelagem que acaba não tendo como fugir de construir as bases para sair perfeito, tá bom? Então, eu fui fazendo ali bem rapidinho, por isso que o vídeo tá aí acelerado, que é só pra não pular essa parte que é importante e eu queria deixar aqui no vídeo da construção das bases. Então, feita a minha base da frente e das costas, eu vou começar as alterações pra chegar no modelo que a gente deseja. Então, eu afastei ali no decote três centímetros no ombro, né? Abaixei ali na frente cinco centímetros no decote e eu vou traçar ligando esses dois pontos que eu acabei de marcar. Eu tô usando essa régua de madeira aqui, mas você pode fazer essa curvinha aí à mão também, se você não tiver régua. Nada desses materiais que eu tô utilizando aqui, se você não tiver, gente, não é empecilho pra deixar de fazer o seu molde, tá? Você pode improvisar aí e depois, aos poucos, você vai comprando os materiais que dão essa forcinha aí pra você fazer esse processo com mais agilidade, com mais facilidade, tá? Então, eu fiz ali a ligação desses dois pontos e eu vou medir esse meu novo decote quanto é que dá. Deu quinze centímetros, então, eu vou dividir essa medida aí por três. Eu divido ali o meu decote em três partes iguais. Vou marcando ali certinho os pontos. E vou pro próximo passo, que é ligar esse primeiro pontinho lá do meu decote, do ombro pra baixo, lá na minha cava. Então, eu vou ligar ali meio que numa suave curva até a cava. E na sequência, eu vou ali prolongar o meu ombro por três centímetros. Prolongar ali três centimetrozinhos no ombro e vou descer ligando. Tá vendo que essas curvas também podem ser feitas à mão? Tô fazendo aí pra vocês verem, tá? Prolonguei aí ligando até a cava com uma curvinha leve também. Próximo passo é que eu vou dar uma folguinha ali de vestibilidade na minha blusa. Então, eu coloquei ali um centímetro a mais, porque essas bases, elas são construídas na medida exata do corpo. Então, se eu fizer do jeitinho que tá aí, vai ficar muito justo. Então, você pode customizar essa medida aí como você quiser. Eu folguei três centímetros ali na cintura e folguei mais um centímetro embaixo na barra. Você pode colocar mais ou menos aí, dependendo de como você queira que sua blusa fique acenturada. Mas, assim, essas foram as medidas que eu usei aí pra mim. E eu fiz ali o traçado na lateral, à mão mesmo, como vocês podem ver. Podem usar régua também, mas não é uma coisa que é extremamente necessária, tá? Cortei ali o meu decote pra facilitar o traçado do restante que eu vou fazer agora. E ali eu desci já os centímetrozinhos, cinco centímetros pra gota que eu vou fazer. Afastei ali na lateral também a medida que eu vou precisar. E eu tracei a metade da gota ali no meu molde. Vou recortar ali, tirando a manga, porque eu vou precisar fazer algumas alterações nela. E eu cortei ela ali inteira, né? A parte que eu fiz alteração e a outra parte que já tinha do molde. Então, eu vou sinalizar ali o sentido dela no molde, né? E sinalizar que essa é a manga da parte da frente, porque senão depois eu acabo me perdendo. Então, eu vim cortando ali a lateral, tirando os excessos do molde. E vou fazer também ali mais um detalhezinho pra dar um melhor caimento na blusa. Subir um centímetro ali mais ou menos, um e meio, você decide depois quanto fica melhor pra você. Na barra, tá? E vim ligando ali em uma curva leve até a frente, tá? Depois eu vim tirando esse excesso de papel ali no molde. E o molde da frente ali tá prontinho. Essa parte da frente ali eu só fiz cortar a gota. E vocês podem ver ali, tem a frente, a manguinha e o corpinho já prontos. A modificação aqui vai ser na frente e depois na manga, mas eu vou mostrar mais a frente. Vamos pra o molde das costas, então. Eu também ali afastei três centímetros no ombro e liguei uma suave curva ali até o centro da frente. Medi também essa curva aí e dividi por três, assim como eu fiz na frente. Então, do mesmo jeitinho da frente, eu fui e liguei até a cava. Com uma curva suave, tá? Que também pode ser feita à mão. Já fiz as marcações ali das costas. Vou também folgar um centímetro na lateral. Três centímetros na cintura. E um centímetrozinho só ali na barra, tá? Subi logo esse um centímetro aí, um centímetro e meio no caso, né? Até a barra. E vou fazer a ligação aí dessa lateral. Da cava até a barra da minha blusa. Feito isso, foi só depois recortar. Já tirei ali o molde da manga do molde do corpinho das costas, né? Já separei esses dois moldes aí. Recortei o molde direitinho. Vou reservar ali a partir do corpinho. E vamos partir pra alteração que vai deixar nossa manguinha bem godezinha. Bem com aquele jeitinho lindinho, como vocês viram aí no modelo que nós estamos construindo. Então, eu encaixei ali frente e costas pelos ombros. O molde do jeito que foi construído, o meu no caso, né? Acabou que eu tive que virar o molde ali ao contrário pra poder encaixar no sentido certo, né? E aí, nessa parte aí eu precisei colocar um adesivozinho ali, um juntando os dois pelo ombro, né? Pra poder trabalhar esse molde aí e fazer a alteração que a gente precisa. Então, você vai juntar o molde da frente e das costas aí, essa parte da manga. Dar ali a curvatura do decote certinha, tá? Você vai juntar ali até fazer aquela curva do decote certinha. Então, eu passei um durexinho, né? Um adesivo. Já juntei. E eu vou prolongar ali... Essa curva aí que eu já tinha feito na manga, né? Esse prolongamento que eu já tinha feito na manga na parte da frente. Eu poderia já ter feito no molde na parte das costas, mas eu quis continuar aí pra depois não tá tendo o que consertar, tá? Que a linha nada. Então, eu só fiz da sequência aí, da segmento, aquela curvatura que eu já tinha feito, aquela extensão que eu já tinha feito da manga na parte da frente. Então, eu também adicionei ele na parte das costas e recortei com esse novo formato que a nossa manga tem agora. Tornei a fazer a marcação ali, né? Porque, como eu falei, eu não tinha observado bem isso, mas o molde acabou ficando de costas. E a nossa manga até o momento tá assim. Mas eu preciso que ela tenha aquelas ondulaçõezinhas, né? Que a gente quer. Então, é aí que entra uma outra alteração que nós vamos precisar fazer. Eu fiz quatro marcações ali na minha manga. Fiz um pouco de olho mesmo, tá? Mas tentando manter uma proporção entre elas ali. Quatro traços ali. Cortei da barra ali até a parte do decote, mas sem destacar essas partezinhas que eu cortei, tá? Você vai cortar até quase soltar, mas ele não vai soltar, não. Você vai deixar ali de um jeito que dê pra você movimentar, sem que a peça se desprenda uma da outra. Então, eu fui afastando cada peça e dando mais ou menos três centímetros entre uma e outra. Fui colando e afastando, deixando esses três centímetros aí entre cada uma dessas tirinhas da nossa manga. Feito isso, eu só fui contornando ali esse novo formato que a manga ganhou. Contornei todo ele. E nós vemos que temos aqui já um outro modelo, um outro modo de ver a manga, né? Ela já tá bem ampla. Olha aqui o que a gente tinha feito antes. Eu marquei o centro também, né? Pra dividir ali onde é a parte da frente e onde é a parte das costas. E recortei. Então, a nossa manga ganhou ali mais volume. Ela tá mais ampla. E conferi ali pra ver se isso encaixava direitinho na frente e nas costas. Vocês veem que elas encaixam ali na cava. O decote tá certinho. E nós temos só mais uma alteração pra fazer nela. Que é marcar ali onde é que eu quero a minha segunda parte da manga. Lembra que ela é dupla? Eu fiz uma manguinha que tem, na verdade, duas camadas. Tem a camada principal e tem mais uma em cima, um pouquinho mais curtinha. E as duas são godê, né? Então, já que já tá no godê, eu só fiz demarcar ali onde é que eu quero essa minha parte mais curtinha. E fui marcando ali no meu molde da manga. Eu não vou separar esse molde em dois, não. Vou usar o mesmo molde ali. Já pra ser mais prático, né? Pra economizar tempo. Na hora de cortar no tecido. E vocês vão ver como é que vai ser, tá? Então, o nosso vídeo da costura vai tá com esses detalhes aí, né? Mais ricos sobre como é que você vai usar esse molde da melhor maneira. De como você vai economizar o tecido quando cortar. E, basicamente, a modelagem da nossa blusa tá pronta, minha gente. Não tem mais nada pra vocês fazerem aí na parte do molde. Como vocês podem ver, é bem facinho. Não tem dificuldade nenhuma e você consegue fazer aí tranquilamente, tá bom? Até o próximo vídeo.